Precisa ver o que você aspira, precisa ver o que você deseja, o que você está buscando, porque a única coisa que nós necessitamos realmente buscar é a consciência interna, é a alma, todo o resto é secundário, porque todo o resto, todo o resto que pode até ser necessário, é uma consequência desta busca, então a coisa que nós realmente necessitamos é deste encontro interno, o que nós necessitamos mesmo é deste contato e é dessa energia que vem de dentro de nós, o resto é uma consequência, então trata-se de nós estarmos na alma, porque se estivermos na alma, todas as nossas verdadeiras necessidades serão supridas, agora nós temos um conceito de necessidade, e temos um conceito de suprimento de necessidade, que pode não ser muito real, então estamos sempre nebulosos com estas coisas, não sabemos quais são os nossos limites, nessas aspirações e nesses desejos, o que nós realmente necessitamos é de evoluir em consciência, esta é a necessidade, o que nós precisamos realmente é de ampliar a consciência, isto é a única necessidade, porque quando a consciência se amplia, o que não é a consciência, o que são todas as coisas, mudam completamente de valor para nós, então você acha que precisa de muita coisa, pode sim precisar de um certo nível de consciência, se você muda o seu nível de consciência, aquelas coisas mudam de valor para você e você não necessita mais delas, e segundo o nível de consciência onde você está, tudo é suprido nos planos inferiores, agora para isto precisa ver claro isto, e precisa fé nisto,